é levar essa informação através de palestras em sindicatos, através de palestras em cooperativas e associações e reunir esses grupos de produtores para demonstrar a facilidade que o ponto rural vai oferecer para regularizar isso de uma vez única, sem precisar que o produtor rural procure vários profissionais separadamente para que seja resolvido o problema dele. Então, de uma forma mais objetiva, a gente conseguir resolver o CCR, o ITR, o ADA, o CAR e entregar um pacote de soluções para esse produtor rural. Mas o mais importante disso tudo é levar ao conhecimento desse produtor a facilidade que o ponto rural traz para a execução desse trabalho, né Santiago?